Acabou a ferra, operação Hackers. Duas pessoas são investigadas por vender dados sigilosos de autoridades do governo local e federal. Quem tem mais detalhes é Larissa Batista. A polícia conseguiu chegar até os dois suspeitos após um ano de investigação. A informação, inclusive, é que diversos moradores ali da região do Lago Norte estavam sofrendo golpes, principalmente o golpe do PIX. Estavam ali observando que tinham informações vazadas, telefones, endereços. Por isso, acabavam transferindo quantidades altas de valores. Por isso, depois desse longo tempo de investigação, a polícia identificou que, na verdade, alguns hackers estavam vendendo essa série de informações através de uma plataforma. A informação da polícia, inclusive, é que essas senhas eram vendidas, então, para outros criminosos, outros golpistas, em todas as áreas do país. Eles vendiam pacotes de 7, 15 e até 30 dias dentro desse painel, com valores que iam até 300 reais. Com o acesso dessas informações, desses milhões de informações e CPFs, pelo menos 200 milhões aqui do país, esses golpistas conseguiam, então, aplicar essa série de golpes nessas pessoas. Inclusive, o que chama a atenção é que informações ali sigilosas do governador Ibanez Rocha e também de senadores, deputados distritais, federais e até ministros do STF foram vazadas e identificadas durante essa operação. Como a gente disse, esses dois homens, que têm entre 20 e 25 anos, estão presos agora e a gente vai ouvir com mais detalhes como fica a situação deles após essa prisão. Eles obtinham essas informações de empresas e órgãos de forma ilícita e revendiam para a bandidagem geral. Eles cobravam um valor para ter o acesso. Então, as pessoas que queriam ter acesso a esses dados ilegais, elas pagariam 150, 200 ou 350, dependendo do tempo de acesso, de 7, 15 ou 30 dias. E a partir de então, continuavam a aplicar os novos golpes com informações precisas das vítimas. Eles vão responder por organização criminosa, divulgação de dado sigiloso, lavagem de dinheiro e entre outros crimes. Todos que tiveram acesso ou compraram a senha, a gente vai conseguir chegar e fazer a responsabilização futura através da investigação, da continuidade das investigações. O Thiago Alva, te palmas para a investigação policial. Aliás, uma belíssima de uma investigação policial.